Dadabit Cabrão do caralho, pá! Tem que dar mais Isso para que dizer? Temos medo de fazer os signos para bastante certo Ah come on, já está Don't reverse I'm going to go I'm going to go Ok You're going to go You're already in there And you're already in there You're already in there Go 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 Não! O meu Deus! Eu estava mentindo com essa tua fújula! Deve-te estar nocura. Ei, fai!